Olá galera, meu nome é Valdo Fernandes do Canario do Alemão, beleza gente? Pessoal, os benefícios da farinhada, quais são os benefícios da farinhada? Se você der farinhada para os seus canários, quais vão ser os benefícios? São muitos, são benefícios importantes, bem entre eles. A farinhada é um alimento nutricional, um alimento rico em vitaminas, tem suas fórmulas, ela tem ali bastantes fontes de vitaminas, tem aminoácidos, minerais, tem várias coisas aí, vários produtos, várias vitaminas que vai poder ajudar a sua ave, a saúde da sua ave. Então a farinhada é importante, esse é um dos principais benefícios. Sua ave vai ficar mais bonita, porque ele tem vitaminas importantes ali, sua ave vai ficar com a plumagem melhor, tem vitaminas também para estar auxiliando a plumagem, isso aí depende da farinhada, tem que ser uma farinhada boa, uma farinhada de boa qualidade, tem várias no mercado aí, então vocês comprem uma da sua escolha, beleza? Então aí gente, você não vai precisar de ficar colocando o ovo para o seu canário, mas eu gosto de colocar um ovinho, eu gosto de colocar, de vez em quando eu cozinho um ovinho ali e coloco para ele, mesmo que a farinhada, não tem problema não, pode continuar colocando, mas se você não quiser colocar esse ovo, a própria farinhada já contém o ovo na sua forma, e não vai precisar de você ficar colocando o ovo, mas se você gosta de colocar, não tem problema não. Confesso para vocês que também, de vez em quando eu coloco, mesmo dando farinhada, de vez em quando eu vou colocar um ovinho para eles. Ainda mais na época de reprodução, a gente acaba querendo agradar mais os canários, aí a gente fica colocando um ovinho ali para eles. É bom gente, tem que pensar nisso aí. Na época de reprodução, lembrando aí, quando seus filhotes estão ali todos, todos já estão no ninho, né, aí desceram para o fundo da gaiola, vai querer comer, ou então quando eles estão no ninho também, a fêmea está alimentando, a fêmea vai lá, vai buscar aquela farinhada e vai alimentar os filhotes, olha para você ver, é bem mais fácil, ela vai pegar a farinhadinha ali e vai alimentar os filhotes. Um alimento essencial, um alimento muito bom, vai estar dando aquilo ali para os filhotes, olha que beleza, né, os filhotes vão crescer tudo saudável, tudo fortal, né, e quando os filhotes também estiverem querendo comer sozinhos, descerem para o fundo da gaiola para começar a comer sozinho, vai ser fácil para eles estar aprendendo a comer sozinho com essa farinhada, né, você vai poder estar misturando ali algumas sementes no meio da farinhada, ele vai estar bicando ali, vai acabar bicando na semente, come, né, isso aí também é uma coisa, é um benefício da farinhada, muito boa, né, só benefício bom, show de bola. Quando o seu pássaro está com, está na muda de bico, tá, os pássaros aí durante a muda de perna, eles também costumam ter essa muda de bico durante ou então depois da muda de perna. Aí nisso o biquinho, né, dele fica mais frágil, fica mais sensível ali, fica mais dolorido. Eu já até falei a respeito dessa muda de bico com vocês, né, tem um vídeo que eu gravei que chama muda de bico, depois vocês podem entrar e dar uma olhada lá, tá, vocês entrar lá, muda de bico, show de bola o vídeo, eu falo tudo a respeito de muda de bico. Então aí o canário vai comer a farinhadinha ali, vai ser mais fácil para ele estar comendo, né, a farinhada, melhor ele comer a farinhada do que descascar um grãozinho ali, porque o biquinho dele vai estar mais frágil, como eu disse, você vai poder umedecer ela, né, e ele vai estar comendo também mais fácil, né, gente. Então é outro, é um mais outro benefício, né. Quando você for dar algum suprimento, ah, vou dar um suprimento aí para o meu canário. Ah, mas não quer pôr na água não, esse é em pó. Aí você pode misturar na farinhada também, mistura aqui o suprimento em pó ali na farinhada e dá para eles, né. Quando você quer fazer o seu pássaro, vamos supor, ah, eu quero fazer o meu pássaro comer a ração estrusada, aí você pode pegar a farinhada e misturar na ração estrusada. Aí ele vai estar comendo a ração estrusada, vai estar comendo a farinhada e acaba comendo a ração estrusada. Para você ver que benefício bom, né. Ou então, ah, meu pássaro não quer comer, ele não está querendo comer semente. Ele parou de comer semente, não quer, está só quebrando o grãozinho lá e não quer comer. Se ele não está imundo de bico e está saudável, então ele está rejeitando aquela semente que está ali. Aí você pode fazer uma mistura ali, fazer um mix de alpiste, algumas sementes e farinhada tudo no meio, tá. Lembrando, gente, que toda vez que você for fornecer farinhada úmida para os seus canais, ou misturada com ovo, né, no caso ela vai estar úmida se você misturar com ovo, retira, gente, no final da tarde e substitua no outro dia, tá. Não esqueça de substituir, senão vai deixar seu pássaro com fome também, né. Mas substitua essa farinhada, porque senão seu pássaro vai, é, ele vai comer aquela farinhada dormida. Eu sempre falo isso aí, e essa farinhada dormida pode estar azeda. Aí pode ocasionar um problema digestivo no seu pássaro, uma saúde ou algo mais de mal para ele. Beleza, gente? Então é isso aí, o que eu queria passar para vocês é isso aí, tá. Tem mais benefícios, depois eu vou falando aí mais na frente, tá bom. Mas se você está usando aí a farinhada para os seus canais, tem vários benefícios, você vai ver que tem vários benefícios, faz bem, pode usar a farinhada aí, tá. Compre uma farinhada de boa qualidade, escolha aí e dê para os seus canais. Show de bola, gente, ajuda bastante. Beleza? Depois mais na frente eu vou falando outros benefícios. Beleza, gente? Então tá, eu queria passar para vocês isso aí por enquanto. Vou ficando por aqui, desde já agradeço. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like aí para mim, se inscreva no meu canal. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Até mais.